Olá, produtor de cana-de-açúcar! Você está no quadro Controle Biológico de Qualidade. Nós estaremos fazendo uma série de vídeos dando dicas de como ter sucesso no controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Nesse primeiro vídeo não vou te dar uma dica, mas te convido a ter uma nova mentalidade sobre controle biológico. A mentalidade de trabalhar o máximo possível de forma preventiva e não remediativa. Não olhar somente as populações de broca, mas também as gerações de broca. Antecipar as suas operações, tanto de avaliação quanto de primeira liberação. Um abraço e nos encontramos aqui nos próximos vídeos com dicas importantes e fundamentais para o sucesso do controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Um grande abraço! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e se liga, pois estaremos postando semanalmente dicas de controle biológico eficiente. Um grande abraço e até o próximo vídeo!